Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, deixa seu comentário, seu like é muito importante para mim Compartilhe o nosso vídeo para todo mundo que você conhece, nas suas redes sociais Então pessoal, tem um espinha do caramba aqui na testa hoje E é isso aí Hoje é domingo, dia 29 de janeiro Já quase os últimos dias do mês Estamos aqui agora na Boa Garibaldi, aqui no centro de Gramado E vamos ver como é que está a movimentação aqui Como está aqui hoje? Folga, né? Aí galera, hoje eu estou de folga, tá vendo? Então eu trabalho dois domingos para folgar o terceiro no caso Mais ou menos vai ser assim A maior parte aqui vai trabalhar também É folgar na verdade um domingo no mês A maior parte do pessoal aqui, tanto de restaurante, hotel, esse tipo de coisa assim Vai trabalhar e ter um domingo no mês Eu trabalho dois e folga o terceiro Entendeu? Então às vezes, dependendo do mês assim, cai até dois domingos por aí Mas é bem raro acontecer Mas a maior parte do normal assim é um domingo, né? Trabalha dois e folga um Certo, então vamos ver como é que está a movimentação aqui no centro agora Esse é o site laçador de ofertas Nele você encontra vários atrações em Gramado e Canela com desconto Utilizando o cupom, RafaelRCG, ao final da sua compra Você ainda vai receber 5% de cashback E então Vai ficar esperando o que? Então agora a gente está aqui na rua Garibaldi Eu estou aqui na rua Garibaldi, né? Aqui atrás, né? Atrás da Avenida Voz de Medeiros, na verdade Aqui está o Hotel Serra Azul, aqui na frente E aqui vai ser uma série do Cicred, né? Aqui também, ó Vai ser uma das séries aí do Cicred aqui em Gramado Bem bonita Tudo de madeira, espelhado Bem bacana A estrutura dele, né? O design deles Estar bem legal Aparece que vai chover Hoje aqui Está aí, galera, ó Dia 29, né? Não dá para ver, não Mais ou menos 4h20 da tarde agora E a movimentação Porém, quer ver que parece ser domingo, né? Bem tranquila por aqui, ó Bem tranquila E na verdade, hoje É o último dia do Natal Luz, né? Agora que eu lembrei, ó 27 de outubro a 29 de janeiro O último dia aí do Natal Luz É, galera Então Decoração aí já começa realmente a Ser retirada essa semana agora, né? A partir de, acho que amanhã, segunda-feira, né? Já começa aí a ser retirada tudo Já começa, né? Vai aos poucos Como canela também já não tem mais ave de decoração Então O gramado também vai começar agora, né? Até porque Canela foi Até o dia 19, se eu não me engano É o dia 19 de janeiro agora, né? Então Ali, porta do dia 23, por aí Já não tinha muita coisa Relacionada à decoração, né? Aqui, galera O bus tour Um passeio incrível, ó Você vai conhecer aí Todos os Pontos turísticos de gramado E canela, né? Aí City Experience Tour Oficial Gramado e Canela Bus tour Tá vendo, galera? Esse aqui Tô começando a fechar o tempo aqui Parece que vai chover Tá como é que tá ali Bem fechada É isso aí Agora por aqui Tá bem tranquilo aqui, né? Não tem muito Trânsito Tá bem sossegado aí Vamos ver aqui A Borges agora, né? Agora, pessoal Quatro e meia da tarde Praticamente, ó Tô vendo aí Tudo Bem sossegado Algumas horas abertas, né? Aí Decoração Até hoje, né? Daqui a pouco vai tirar Essa árvore aí Vai voltar aqueles pinheirinhos aí Bonitinho, né? Aquela decoração normal, né? Vão tirar todas essas Essas árvores aqui Espinheiros aqui do meio também Essas bolinhas aí Tudo vai ser retirado aí, né? Aqui também Essas pisca-pisca Essas Irlanda aí Tudo vai Aos pouquinhos Gradativamente Vai Sumindo aí da rua, né? O pessoal vai retirando Mas, galera O Olha, não Eu sei que eu tava gravando Com vocês Quando passou a fumacinha ali Mas não tava Eu comecei o vídeo ali Na rua Garibaldi, né? Aqui atrás Na rua de trás aqui Antes de começar A fumacinha passou por mim Mas não Eu não tava gravando Mas já tá ali Já parou ali É isso aí, pessoal Ó Hoje bem tranquilo Fim de mês aí, né? É um final de semana aí Tudo sossegado Essa época sim É boa Pra poder aproveitar bem Porque não tem movimento, né? Porque você consegue Aproveitar as lojas Bem tranquilo Aproveitar bem, né? As lojas Que não tem movimento Aproveitar os restaurantes Sem enfrentar Muita fila, né? E o que você mais vai ter Aqui em Gramado É restaurante com fila Então Essa época é boa Bem tranquila Agora tá até bom clima Tá baixando o sol Entrando um pouco Vai estar esfriando um pouquinho, né? Na verdade Aqui na igreja Só aí Aproveitando um pouquinho Tá vendo que tá quente Com muita gente de bermuda Já tá continuando quente E o tempo fechando aí Fechando bem aí Na verdade, né? Ó Talvez seja só uma nuvem Na verdade Porque ali já tá Clareando, né? Talvez essa nuvem pesada Passe agora Eu acho que ainda Vou pegar chuva Mas é assim mesmo Tá começando a dar Uns pingos bem de leve aqui É isso aí, galera Passa aqui pro outro lado Não sei se tem alguma coisa ali, né? Mas não O cara parou ali Pra botar mala Alguma coisa assim Eu pensei que era acidente Mas é não É isso aí, pessoal Hoje Domingo aí Gramado Dia 29 De janeiro Bem tranquilo Vamos ver aqui A rua coberta Como é que tá Polícia, pessoal Obrigada militar Sempre presente Aqui nessa área Aqui também Sempre a gente na cidade Vocês veem conscientemente Os carros Obrigada Sempre rodando a cidade Tudo isso Além de ser monitorada Da gramada 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 de canela Bem monitorada Em todo canto Que você vai Tem câmeras E todo monitorando Obrigada também Fica aqui Nesses pontos Aqui Então quem precisar Galera Aqui Na frente da igreja Obrigada Fica sempre aqui Né Ali o pessoal Ali também Rapaz ali Ficam bem Pegam bem também Aqui no meio Que é onde tem Mais movimento É isso aí, pessoal Rua coberta Tá um cheirinho De comida aqui Deu até fome De novo Rapaz Uma bilheteria Oficial de Natal Luz Tá fechada? Já tá fechada Desativada Só esperando Desmontar aí O estandezinho Deles E é isso aí Tudo bem tranquilo Por aqui Decoração Daqui a pouco Começa a ser Tirada Começando a fechar O tempo Começando a ventar Agora Vai para refrescar Esses dias Agora O pessoal Tá muito quente Acho que hoje Vai dar uma chuvinha Vai dar uma refrescadazinha Porque Tá precisando Caramba Tá precisando Bastante É isso aí Galera Lá o Largo Da Borges Sem muito Movimento Também Aqui Tá vendo os restaurantes Tudo bem tranquilo Sossegado Aqui na Rua Coberta Também Tudo bem tranquilo Lojas abertas Também Pessoal Apesar que Eu acho que Fica só Até umas Seis horas Por aí Ao normal Se eu não me engano Fica até sete Durante a semana No final de semana Eu acho que até seis Alguma coisa assim Não tô bem lembrado Agora Certo Galera Então essa Movimentação Hoje Último domingo De janeiro Último domingo De janeiro Último dia Do Natal Luiz Último dia De janeiro Vocês estão vendo Natal Luiz Acaba hoje Né pessoal Então é isso aí Muito obrigado Pela companhia de vocês Em mais um vídeo Até os próximos vídeos Um abraço Para todos vocês Tá pessoal E amanhã Inicia aí Uma semana Mais uma semana De trabalho Para todo mundo Vocês têm uma excelente semana Na verdade Consigam aí Fazer tudo o que vocês querem Tudo tranquilo Com paz Saúde Certo pessoal E Aqui atrás Igreja São Pedro Né E esse Tempinho assim Bem Nublado Aqui em Gramado Então é isso aí meus amigos Um abraço Até os próximos vídeos Valeu